Mãe, por que você está chorando? O que foi? Fala. Fala. Meu Deus, eu tive essa... Por quê? Do que eu comer. Do que? Onde eu vi que eu sonhei, eu vi que ele morre, que eu tenho um marcado. Ele não morreu, olha lá, ele está vivo. Não, não, olha lá, ele está vivo, ele não morreu. Oh. 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 E o... Obrigado.